Fala pessoal, terça-feira começou com boas notícias para os torcedores do Internacional. Duas boas notícias mais especificamente. A primeira delas é em relação ao orçamento para 2023. Teremos um investimento mais pesado no futebol. Ano de Libertadores da América, a diretoria do Internacional planeja investir mais dinheiro no futebol, mais dinheiro em contratações, em salários, buscando bons resultados em 2023. E também boa informação sobre Mano Menezes. Mano Menezes, enfim, abriu o jogo e falou em entrevista sobre a possibilidade de assumir a seleção brasileira após a saída do Tite. Lembrando que o Tite deixa a seleção após o término da Copa do Mundo, esperamos que com o hexacampeonato. Então trago mais detalhadamente para vocês essas duas informações. O que o Inter pretende gastar em 2023 e também consequentemente arrecadar para isto. E também trazer detalhadamente o que Mano Menezes disse sobre uma possível ida para a seleção brasileira e sobre esta sua curta trajetória até aqui no comando do Internacional. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer um convite. Se é a tua primeira vez aqui no canal, tu não conhecia ainda, é colorado, gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e clica no sininho. Ao clicar no sininho vai ter ali todas as notificações. É só clicar em todas as notificações que tu não perde nada do que acontece por aqui. Nenhuma informação, todo vídeo novo, sai o vídeo aqui, segundos depois já é notificado no teu celular, no teu computador, na tua Smart TV. Não tem mistério. Inscrever-se, clicar no sininho, todas as notificações e bora lá. Bom, começar falando então sobre o planejamento orçamentário do Internacional para 2023. Lembrando, como eu canso de falar aqui no canal em praticamente todos os vídeos, mas é sempre muito bom lembrar, o Inter está voltando à Copa Libertadores da América. O Internacional está voltando à principal competição do continente. E com isso, planeja um aumento de receitas, ou seja, mais dinheiro entrando nos caixas do clube, mas também um aumento de gastos com futebol, de custos com futebol, de investimento em elenco. E diante disso, o Inter então enviou seu planejamento orçamentário para 2023 ao Conselho Deliberativo, planejamento orçamentário este que deve ser votado no dia 12 de dezembro, ou seja, na próxima segunda-feira. E nesse planejamento orçamentário, a diretoria do Inter prevê um faturamento total, ou seja, bruto, de R$ 491.395.905 para 2023. Para a gente ter uma base desses números, por exemplo, para 2022, este ano que está acabando, a diretoria do Internacional acabou prevendo uma receita, um faturamento de R$ 463.500.000,00. 523.819,00 reais. Ou seja, a diretoria do Internacional prevê, tem nesta projeção de orçamento para 2023, um aumento de quase R$ 28 milhões de um ano para outro, de um planejamento de 2022 para o planejamento de 2023. Um aumento considerável. Consequentemente, ganhando mais, disputando Copa Libertadores da América, o Inter também pretende gastar mais com futebol, ou seja, investir mais em elenco, trazer jogadores que possam agregar e talvez levar o Inter a um título de uma Libertadores da América, de uma Copa do Brasil, de um campeonato brasileiro que o clube vem batendo na trave nos últimos anos. Então, em 2022, as despesas do Inter atingiram R$ 288.375.289,00, o que já é um custo elevado. Mas, em projeção da diretoria para 2023, a diretoria do Internacional planeja elevar estes custos para R$ 292.137.782,00. Ou seja, prevê um aumento de faturamento e, consequentemente, um aumento de gastos, de custos com futebol. A diretoria do Internacional planeja, neste orçamento, mais de R$ 180 milhões, somente com pagamentos de salários e direitos de imagem. É um valor elevado. É um valor que é muito alto, ainda mais com o torcedor colorado sabendo da condição financeira do clube, dos perrengues financeiros que o clube vem passando nos últimos anos, nas últimas gestões. Porém, a diretoria do Inter acredita que vale a pena investir, que vale a pena estes gastos altos, mais de R$ 180 milhões somente em salários e direitos de imagem, para tentar brigar por título, para tentar lutar por coisas grandes. Lembrando, é o último ano da gestão de Alessandro Barcelos, pelo menos deste mandato de Alessandro Barcelos. Então, a diretoria do Internacional, ao que tudo indica, vai com tudo, vai investir pesado, buscando título importante nesse último ano da gestão de Alessandro Barcelos. Nesse mesmo orçamento, a diretoria do Internacional prevê 135 milhões de reais em vendas de jogadores. Isso é menos do que a direção do Inter acabou prevendo para 2022. No orçamento apresentado ao Conselho para 2022, havia esta previsão de 165 milhões de reais em vendas de jogadores. Ou seja, 30 milhões a mais do que está previsto para 2023. Mas, lembrando, esta previsão da diretoria do Internacional, neste ano corrente, em 2022, contava com o Yuri Alberto, que era um jogador muito valorizado e realmente foi vendido por um valor muito alto, quase R$ 150 milhões. Então, o Inter, naquele momento, tinha aquele ativo que sabia que venderia por um valor alto. Agora não tem. Tem jogadores importantes, tem jogadores que têm mercado, que são jovens, mas ninguém comparado a Yuri Alberto. Hoje, por exemplo, o Inter tem como grandes ativos Johnny e Maurício. Talvez Edenilson, por muito menos do que os dois. Mas é só, não tem um jogador extra-classe, não tem um jogador acima da média, como tinha Yuri Alberto. Então, o Inter acaba por prever 30 milhões de reais a menos em vendas de jogadores para 2023 do que acabou prevendo para 2022. E para encerrar essa informação, o Inter, então, acaba tendo a previsão de acabar, de encerrar 2023, ou seja, o ano que vem, com superávit de R$ 1,5 milhão. É um superávit baixo, é um superávit que não é nada extraordinário. Mas só em um clube conseguir realmente acabar o ano com superávit, dado o histórico recente dos últimos anos do Internacional, já é uma boa notícia. Ou seja, aumenta a receita, consegue investir mais em futebol, fazer melhores contratações para lutar realmente por títulos, e mesmo assim, encerrar o ano no lucro. Encerrar o ano com superávit. Modesto, mas é superávit esta previsão de R$ 1,5 milhão. E o treinador do Internacional, Mano Menezes, concedeu entrevista ao quadro Eu e o Benja, do programa Arena SBT. E, obviamente, ele foi questionado sobre aquela informação de Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, comentarista do Grupo Globo, que algumas semanas atrás trouxe a informação, e acabou pegando todo mundo de surpresa, de que André Sanches, ex-presidente do Corinthians, assumiria um cargo importante na CBF, enquanto Mano Menezes seria o substituto de Tite. Ou seja, Mano Menezes deixaria o Internacional no início do ano e assumiria a seleção brasileira. Isso já foi desmentido pelo próprio Mano Menezes, foi desmentido pela filha do Mano Menezes, mas agora o Mano abriu o jogo, falou publicamente, falou abertamente em entrevista sobre essa possibilidade. E, torcedor colorado, tu pode ficar tranquilo, pois, conforme o treinador do Internacional, não houve sequer sondagem por ele. Não houve proposta, não houve sondagem, não houve nenhuma demonstração de interesse para que Mano Menezes assuma a seleção brasileira. Mas ele disse mais, que mesmo se houvesse, nesse momento, uma proposta para ele retornar à seleção, seleção a qual ele treinou entre 2010 e 2012, Mano sequer conversaria. É isto mesmo. O caráter de Mano Menezes, treinador do Internacional, é tão grande, é tão forte, que ele sequer conversaria em uma oportunidade gigante dessas com a seleção brasileira. Por quê? Porque o Mano disse que quando ele mais precisou, que quando ele não estava tendo sequência de bons trabalhos, que quando ele não estava recebendo oportunidades, o Inter confiou nele e deu esta oportunidade para ele. E que ele precisava do Inter e o Inter precisava dele. Então, que ele sequer conversaria para assumir a seleção brasileira nesse momento. Então, não, neste momento não há nenhuma possibilidade de Mano Menezes deixar o Internacional. Não houve sequer sondagem, o Mano não sairia. Está feliz por aqui. Já demonstrou diversas vezes que se encontrou no Internacional. Então, o torcedor colorado pode ficar tranquilo, não precisa mais dar ouvidos a boatos, não precisa mais dar ouvidos àquele blá 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 que costuma acontecer muito, principalmente nessa janela de transferências, nesse período que nós não temos campeonatos. Mano Menezes reafirma, segue no Inter e que faça um enorme trabalho em 2023, porque olha, merece título. O que Mano Menezes fez no Internacional nessa temporada é algo que nem o mais otimista dos torcedores colorados pensaria lá no início do ano, quando teve aquele trabalho patético e caótico de Medina, um dos piores que eu já vi no Internacional, infelizmente, pois eu defendi a sua contratação e aqui eu não tenho medo de me retratar. Errei, assim como errei em relação a Mano Menezes, que devido a seu histórico recente de trabalhos, pensei que não faria um grande trabalho no Internacional. Fez, e agora o Inter enfim terá tranquilidade, enfim terá estabilidade e iniciará uma nova temporada com uma base de elenco que deu certo em 2022. Por que eu digo que deu certo? Ah, caiu para o Globo, por exemplo, na Copa do Brasil, mas o Inter foi montando o elenco durante o ano. Aquele elenco que foi eliminado para o Globo, por exemplo, não é o mesmo elenco que acabou a temporada. O Inter tem uma base muito boa, vai investir mais, como eu informei para vocês, e conseguirá iniciar um ano após muito tempo com o mesmo treinador do ano anterior que deu certo. Eu não sei vocês, eu estou muito confiante para 2023. Acredito que coisas muito boas esperam nós, torcedores colorados. Mas comenta aqui embaixo, usa o campo dos comentários e me diz, o que tu espera para 2023? Qual a tua projeção para o Internacional? Tu acha que vem título? Use e abusa do campo dos comentários. Eu quero conversar com vocês, também entender o que vocês pensam, se vocês têm a mesma confiança que eu para o próximo ano. Obrigada. A ti, muito obrigado pela audiência. Se não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações e sininho. Até a próxima e tchau, tchau.